joga de joga de nike joga de adidas joga aí você espera que ninguém tem kit joga de joga de loki solo que de loki war que de loki war é eu também entendi loki war eu vou jogar de sked galera joga de loki war solo ele vai se matar no meio dos caras anubis de malha mirtrica saber que a malha mítica é um ótimo item no anubis mentira gente eu não coloco malha mítica em tudo não tá anubis não dá pra gente não daqui a pouco aparecem uns caras de malha mítica não nem aprende lá no canal do stage é igual se você fez a build full defesa da artemis lá o cara vou copiar a build o sirius não fez um vídeo de da ji eu não gostei dela sombra sorry eu vou ali fazer um lanche pra mim vocês querem uma de foto dele tem uma pegadinha nisso aí a única personagem nova que eu achei legal e aí o resto parece que é uma bosta mas não parece é uma bosta tipo de camazote essas porra e tem build vulcan no canal sim de hoje é de in grey na de um e não tinha em greve de greve de greve através noturno o x-men revolution o episódio de hoje o xavier foi a praia é tipo como é que tá o botão assim oi xavier tem cabeça e o botão tá bom cara o botão episódio de ontem sinistro tipo sinistrão mesmo tá ligado eu contar pra vocês vários spoilers aqui bruce detonou a bomba lá infectou todo mundo de engordão teve que usar a vacina pra ficar infectado porque ali tinha enterrado ele lá no caixão e possa estar quebrando é pinguim está se fortalecendo porque a ficha apareceu para salvar ele o bagulho está aberto a minha ficha não acha que vai ficar mais ódio ridículo sei lá e apareceu a ficha aquela que você preencha sabe fichmune cara viu eu falar na ficha a ficha é aquele personagem aqui ela só existe em gota ela tira papel também pebe para encher a ficha porque gota não é a história do batman história de gota mas os vilões do batman surgiram por causa do baixo e se quisesse fazer uma história do batman colocava batman vez de gota quer dizer não todos né mas a maioria dos vilões foram por causa do bar e os que realmente tinha tipo sei lá era o pinguim e a primeira temporada de gota faz sentido aí depois agora parece logo aparece a nota noturna na série tem rosa noturna que que é isso mas vai ter o robin não tem o bar e até o robin robin é um bebê de profeta tipo a a era tem sei lá quase a mesma idade do pinguim é que ela sofreu a mutação ela era criança e quando batman quando batman quando batman existir ela vai ser a era velhidosa e aí 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 os idios está chato é Achei que a Seqia ia matar o cara e não desisti de bater nele, tá ligado? A Seqia não matou o cara e deixou o cara fugir, velho. Eu nunca deixei de bater, cara, você é o rei do KS. Ah, sempre de KS. Eu deixei pra... Agora o vacaçura me dá e vou aqui. Nunca deixe de dar KS. Cara, se eu pudesse dar um KS. Cara, se você montasse um time pra jogar com o KS, qual a função você jogaria? Eu jogaria em todas. Ao mesmo tempo, porque o time dele é aqui, tá? E eu ali enfiando, beleza? Aparece ainda aqui no KS. O Gusto hoje tá só amor. Que merda, vamos matar esse KS. Ah, vou morrer com esse Osiris, velho. Vou morrer com essa lane, velho. Vou morrer aqui agora se eu ficar nessa lane, velho. Eu ia matar Osiris, vai parecer uma caçura do nada, velho. Me ajuda a ampliar. Tu tá esquecendo de mandar o Calder bater nele? Quem? Cara, eu... Tu ia mandar, é com a ultimate, mas o maldito veio atrás de mim, o bacaçura. O livro é cheio dos bugs. Essa... Esse negócio aí merece, hein, Jimmy? Aqui é uma música lá, se eles tomam a backdoor. Sabe aquela música lá, se eles tomam a backdoor de uma caçura? Nossa, você tá bem no ritmo, viu? Backdoor da depressão. Eu esqueci o começo. É, que dói. Cê já ouviu a palavra de KS no seu dia? Mata, Calder. O que esse cara falou mais pra você, Sirius? Mas o que ele falou? Ele falou que você tem que ser igual a ulti namastex, tem que curinar de gatinho. Não. Ah, matoquei. Eu ganhei um baú dos paladins. Olha que o outro eu ganhei várias coisas, velho. Seria ele da alta corte de Gotham? Seria o Jimmy o dono da Twitch? Por isso que ele ganha. Com certeza. Twitch crime ainda. O Link podia comprar Twitch pra nós. O Link podia ser uma pessoa muito estranhada. Da PC pra pessoas que não. Chegou o menino dos cursos. É o Smite Big? Sete cursos ou mais todos os dias. É o mesmo dos cursos. David Jones dos cursos. É, sete cursos ou mais todos os dias. Exatamente. Você faz curso de o que mesmo? Mecânica. Não cara, isso aí. E iria astronauta. É, construiu. Ele também faz faculdade, sabia? Ele constrói a faculdade. O que eu menos pretendo fazer faculdade. É, né? Aqui é faculdade, né? É. Pra que faculdade se você tem 30 diplomas? Exatamente. Pra que faculdade se você é streamer? Um. 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 Uh, o Ozzyris quitou, velho. Oh, o cara do Regicreid. Não, ontem o dele estava com depressão. Por que? Porque ninguém tá dando mais sub pra ele. Ele falou que vai ter que procurar emprego e parar de fazer. Ah, essa coisa é séria, velho. Eu não sei o que eu vou fazer com o meu futuro, eu só sei que eu quero mexer com informática. Não quer nada. Eu só sei que eu não quero mexer com nada aqui com matemática. Acho que eu vou ser design ver. Acho que é meio impossível. Acho que eu vou ser design ver. Essas batatas aí vão acabar, cara, porque tá tendo live no YouTube também. Eu vou ter que mudar o bot, vou ter que descobrir um bot que funcione tanto pro YouTube quanto pro Twitch. Acho que eu vou fazer isso. Ah, mano, o Osiris quitou, velho. A batalha tava boa aqui na solo. Batalha de... Duelo de titãs. Batalha de rindo. 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 Ah, tem o coelhinho pulando ali. É, olha o que aconteceu. Foi beitado. Ele foi beitado, beitei a ult dele. Jukeei. Jukes? Não, acho que o Caldeon não funciona com a gente Safira, não. E o Emir solou os dois caras? Partida bosta. O cara tá lá na solo, lá jogando o Gorda Meia, vai lá e quita, porque ele morreu três vezes. Tipo, what the fuck. E não tava ruim a solo, tava equilibrado, tá ligado? Ele é um Osiris, eu sou uma Sked. A Kassura me gancou, me matou de bar da torre e a Serkia também gancou ele. Então não tava tipo, ah, vou quitar, não tem por que ele quitar, entendeu? Atena de meditação. Meditação, o primeiro item dela já é que é um abenço do sado, não tem nem bota, tá ligado? É aí que começa. Bacassura aí não vai arrumar nada contra mim. Deixa eu fazer graça pra ele ver. Pra que bota se você teleporta no bota? É, diz meia e meia hora, mas tudo bem. Ah, decepcionei, cara, porque tipo, eu tava desafiado a bater naquele Osiris de alguma forma. Tinha até feito a malha mística pra poder brigar com ele. E meu está assolando todo mundo, jogador. Agora de repente não tem mais Osiris, tá ligado? Ele ficou com medo, ele vazou. Puxa essa mesa aí, os caras estão tudo baladinhos. Fiz. 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 Tá tentando pente que eu não jogo. FLF. Tá achando esse sobbing... O Fарыis é um soy бы. Nossa, o Bacassura foi devorado Ela cansou de morrer na dúvida Ah, já era, fugiu Vale, segunda vez que eu deixo a Serkia Ela matar o cara e ela não finaliza o cara Para de deixar os caras se matarem o cara Segunda vez, cara, que eu deixo a Serkia Pra ela finalizar o cara, ela não consegue finalizar Para de deixar o Kio pros outros Mas uma vez vai ter perdão não, vou dar KS Olha os caras querendo da F6, lol Quem dá da F6 é o time desse, topamento, tá doido? O nego morre pra torre, pio Dois ainda É, L'Arcyon L'Arcyon, esse cara Ele já está só com esse, do que eu estou ouvindo O que eu estou ouvindo, Deus Nossa, veio três, velho Nem deu Se fosse só o Bacassura, eu até ia, velho Mas três? What the fuck? Olha isso Tinha que era só o Bacassura que eu ia vir Da Sulei É, sempre viu que tinha outro cara Eu vi, mas tipo, é uma questão de honra, né, cara? Quis me desafiar, eu pensei assim Poxa, vamos lá, né? Vamos pro pau O pau vai chorar aqui agora Quero desafiar Não tô entendendo Ele vai dar o Bacassura Porque o Cisus tá perdendo Gostou da minha adaptação, né, Cisus? Que bom Que bom Se a Doom não parar de ser solada toda hora Pelo inglês Eu vou começar a gankar lá Vou quebrar esse mid aqui A Athena não sabe jogar, cara A Athena é um retardado Os caras tão com a menos Mas a gente tá, tipo, com um a menos Dois a menos Porque a Athena tá fidando os caras E aí, Gaguinho Você pode ficar vivo Pelo menos É, acho que sim A Athena não para de morrer Não tem nem bota O cara tem, tipo, bênção do sábio Pedra do vazio Meu Deus Uma meditação numa Athena A meditação não foi eu que ensinei Mas sim, bota, foi eu Bota é meta, né Claro Até eu não pedi tão rápido Eu não pedi E a Athena é perdendo muito E a Athena é perdendo muito Maravilhosa Atena, level 9 Maravilhosa meditação numa teamfight De pau quebrando Não salvou pau nenhuma Alô, gente A Athena deixa eu ver morrendo Tem que perguntar o level da Athena Porque não tem lógica Porque não tem lógica O que é isso daqui Eu não posso selecionar Tenta olhar aí Para você O perfil dessa Athena Que é Mitch J8 Mitch com CH Porque não tem lógica, velho O cara, tipo, está level 9 Sem bota Há dois anos sem jogar Mas mesmo o cara estando Dois anos sem jogar, cara Ele uma vez jogou Conquista na vida dele Há dois anos atrás A gente não fazia os personagens sem bota Tá ligado E aí, Adriano Obrigado por seus bicos Ele é 30 Não tem lógica Não comprou essa conta Não tem como, velho Ele é 30 Mas ele não joga conquista, não Ele joga justa e arena Mas na arena também Usa bota em Athena Não tem lógica, velho Eu que ensinei, cara Eu vou ir O cara tem 500 horas de jogo O cara não sabe buildar uma Athena Nossa Tem mais horas de jogo que eu O cara não sabe buildar uma Athena Até o Cidio não tem esse tanto de horas de jogo Nossa Ele jogou uma partida de arena de Kukukun E ele não fez bota Ele fez Ele fez Bancroft Da Root É Fragmento de Obsidiana Pigeão de Kronos E um outro item Que ele tava terminando Uma lança Provavelmente a lança de penetração Ele não fez bota E aí Giovanni É o discípulo do Luiz Falei, Fernando Moro, beleza? Ele jogou de Kukukun sem bota Tipo, o bicho já é lento pra caralho Tem lógica, velho Agora ele fez a bota É o bicho mais lento do mundo O cara não tem bota Esse cupido, mano Meu Deus O que tem esse cupido também? Não tem lógica esse cupido no meu time, velho Ele foi lá Ele se jogou Ah, ele vai sair da partida Ele se jogou no meio de charge Agora eu competia por dois Não faz bota É claro O cara falou Eu sei como que joga Seu burro Ah, tô vendo Tipo, 0-9 Eu pelo menos ia dar 1 KS Eu tô vendo Sabe jogar pra caralho Tipo Caralho É tão difícil o passo Agora que ele é um pouco dead O cara ficou tipo uns 7 minutos no level 9 O que que vocês estão dando no F6, velho? Meu Deus do céu O que que é isso que tá acontecendo aqui, velho? Agora a caçura vai quebrar minha torre lá Os caras tão com 1 a menos E eles estão... Tipo aí Uma caçura quebrou minha sola Eu quero morrer de novo Meus discípulos espalhados pelo mundo Não dá não, cara Vou pedir pra reportar o Cupido e a Atena Porque não tem lógica O cara consegue a proeza de perder com a menos O cara consegue a proeza de perder pra um time que tem o a menos É uma maravilha Agora a gente tá com 3 a menos Porque a Atena, Fida, Oscar e o Cupido ainda tá parado na base Atena, Fida e ainda faz merda nenhuma Ou seja São 2 a menos Ainda tem o Cupido E estão aqui E ainda faz isso Tá exontado Tá foda, cara Tá foda Caraca, o Hades, ele tava full HP Nossa, olha a build do Hades também Que merda, cara Bota a roxa, aquele elmo verde Polinomico e fragmento de obsidiana Tipo, ele vai ultar, ele vai tomar dois hits Dos caras e vai morrer É foda, mano Recua Ele não tá nem aí, tipo, de ultar o personagem Tipo, ele tem pra cima o level 10, foda-se Ele não tá nem aí, ele não mata minha, ele não mata bicho Ele não mata nada, ele só fica andando e ultando nas pessoas e morrendo Senhor, esse jogo tá falindo Porque pra tá caindo com gente demente assim, é porque não tem ninguém normal jogando fogo, cara É Ó o Cupido trolando aqui na base Mano, como é que eu vou deixar de jogar contra um time que tá com um a menos, entendeu? Não tem lógica Ó o Hades, véi, meu Deus, gênio Não tem defesa e fica andando no meio dos caras Ó, vai fazer mais penetração no Hades Eu quero ver ele ultar Ah, os caras da RFC Eu sei, meu Deus do céu, não tô acreditando, cara E aí, pão com pão, beleza? Nenhum jogo se salva dos trocos Até, né, é porque vocês não seguem, tipo, segui o cara level 10 de tanque, véi Segui o cara que nem tem defesa praticamente, véi, tipo Onde que se salva ali a CQ, é mesmo ele sendo ruim pra carregar a CQ, é o único que se salva a CQ E aí, Thiago Lamar, beleza? Nossa, a gente olha os danos do meu time, véi Um Hades com a build full dano, dando 9k e 700 Enquanto uma sketch com a build full defesa dando 18k, véi, não tem lógica O segundo item do Cupido é uma papalha, gente Tem lógica, né? Pior que errado Olha a build do Hades, que build bosta, cara Eu quero saber, o que que ele tinha na cabeça? Que ele ia ultar e matar todo mundo com a ult dele? Tipo, fazendo full penetração e dano? Olha essa Atena, véi 0-10 de Atena, cara Tipo, level 11 em 25 mil de batida, cara Deixa eu ver